Tenho o coração maior do mundo Este coração de vagabundo Cansado de esperar e procurar aquela mulher Distante deste mundo delirante Tenho grandes olhos sonhadores Destes diamantes amadores Vejo a chegasse no instante Depois disse Mestre drama louco de sem fim Tudo jaz e passa em vão E com forte solidão Toco o meu velho violão O dia inteiro canto ali no canto Como quem toca por amar Mas tudo passa por mim e vai-se embora Como o trem que em longas horas Passa por nenhum lugar Assim é quem não sabe amar Mestre drama Mestre drama Mestre drama E aí E aí